O vídeo anterior sobre Magic deu muita polêmica, foi bem, como eu posso dizer, bem caótica aquela live, muitas discordâncias, muitas concordâncias, mas com certeza é um assunto que precisa ser debatido, todo mundo já sabe, mas hoje não é assunto de treta, tá? Hoje não é treta. A gente, na verdade, quer aproveitar o post do Jason Rainville, que a gente tinha conversado no último vídeo, pra poder debater algumas coisas sobre o processo de pintura ou o processo de criação de uma arte de Magic, tá? Então, como é feita uma arte de Magic? Eu sei que esse não é um processo que necessariamente todos os artistas usam, a gente tem em mente, pelo menos eu tenho em mente, eu não sou muito ligado, assim, 100% à comunidade de Magic, eu só vejo por cima alguns amigos que produzem, eu admiro muitos artistas que produzem pro Magic, e o meu consciente, assim, sobre o estilo do Magic é que é aquela parada mais realista e tal, mas que existiram artistas que faziam de uma outra forma lá no começo, né? Mas eu descobri que ao longo do tempo, muitos artistas bem diferentes, com estilos diferentes, também produziram pro Magic, tá? Mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é um processo que eu considero um processo bem interessante pra quem quer fazer artes mais realistas, tá? De forma alguma esse é o único processo que alguém usa pra fazer artes pra Magic, é o processo do Jason e de outros artistas também que eu vou mostrar aqui pra gente debater, mas que é muito bacana pra gente usar como referência não só a qualidade da arte, mas também o processo em si, tá? Essa aqui é a thread, né, que a gente tava comentando da polêmica e tal, sobre os preços do Magic, tem o vídeo no YouTube se vocês quiserem assistir, mas tem um conteúdo excelente aqui que vem antes dessa treta, da parte dos preços, que a gente pode absorver muita coisa, tá? Então vamos lá, essa aqui é a arte, né, maravilhosa do Jason Rainville, que, cara, tomou todo mundo, assim, de assalto porque ela é simplesmente muito incrível, a composição, todas as decisões dele são muito fodas. Cara, o fascinante da internet é que a gente tem a possibilidade de conhecer os bastidores dessas artes, né? Então, ele fez essa thread aqui, só lembrando, né, ele coloca o link do imprint, se você tiver interesse de comprar essa arte de uma forma oficial e que ajuda aí o Jason a ganhar uma renda extra, então segue o link do imprint, a Sula já confirmou que é maravilhosa a qualidade, eu não tenho nenhum pôster do imprint, mas dizem que é sensacional, a Sula aprova, tá? Então fica aí se vocês quiserem colaborar com o Jason, tá? Aí eu vou ler a tradução meio em Bromation aqui do Google Tradutor, mas já ajuda a gente a ter uma noção, tá? Vamos começar? De vez em quando eu tenho um novo melhor, refletindo o crescimento, seja com habilidade ou ideias. Tem acontecido de forma constante, mesmo com menos tempo para os estudos, o que me deixa feliz. Alguns notáveis ao longo dos anos para mostrar o que é possível continuar crescendo. E aqui, então, ele coloca uma imagem da evolução dele ao longo dos anos, né? E realmente, cara, é engraçado, não sei se todo mundo tem isso, qual que foi a arte que marcou um momento de mudança para vocês? Talvez tenha sido aí o final de um curso que você fez, e aí você fez tipo o TCC daquele curso, ou algum feedback que você recebeu que deu um estalo e você colocou em prática e caraca, funciona pra caramba, e o seu trabalho dá um salto, né? Ou algum momento especial da sua vida que você usou bastante sentimento para criar uma arte e ela é super marcante para você. Pra mim, tem vários momentos. O mais evidente que vocês podem ver em todos os meus Vatares, que eu já comentei algumas vezes, é a arte do Gnominho, né? Que é o Gnominho Aventureiro, que eu chamo, que ela é uma arte que marcou um momento muito especial pra mim, que foi uma mudança de paradigmas, assim, tipo, tanto de trabalho quanto de mentalidade. É um momento que eu senti que eu tava numa evolução muito boa, muito feliz, indo pra uma empresa com artistas que eu admirava, trabalhar ao lado deles, e aquilo, não sei, cara, foi um estalo pra mim e é uma arte que eu já tinha deixado parado o esquete há muito tempo, eu voltei naquele esquete e consegui, acredito que aplicar todos os conhecimentos que eu tava adquirindo naquela época e foi muito marcante pra mim. E eu queria saber de vocês aí qual que é a arte mais marcante de vocês. E aqui ele coloca, né, algumas dessas artes, né? Ao longo da nossa carreira a gente vai ter várias, com certeza absoluta. A gente produz tantas coisas. Eu, particularmente, tenho arte que eu olho e eu nem lembro o que eu fiz naquela arte. Especialmente agora no estúdio, né, que eu tenho feito muito mais a parte de finalização. Às vezes eu fiz tantas coisinhas dentro de uma arte que eu acabo nem lembrando exatamente qual arte eu trabalhei e qual arte eu não trabalhei. Isso acontece demais, sabe? É, então... Mas de qualquer forma, algumas artes sempre marcam, né? Isso é muito legal da gente relembrar, sabe? É, com certeza a Nahida vai ser uma arte que eu vou lembrar pra caramba por todos os momentos que a gente passou aqui na live juntos e pelo React, por ser esse momento que eu tô começando a produzir mais pro YouTube. Enfim, tem muitos momentos marcantes aí que dá pra lembrar, né? Aí ele comenta aqui, ó... Muita coisa se junta pra fazer um novo melhor. Não pode acontecer o tempo todo. Não apenas minhas habilidades, onde eu estou na vida barra emocionalmente, mas também a equipe criativa, conceitos e direção de arte que fornecem a base. Então, apresentação. A apresentação, vamos dizer assim, é o briefing, né? Eu estava preocupado com a complexidade do RE. Já são quatro personagens obrigatórios, com muitos mais implícitos e um cenário grandioso, com uma formação bem específica. Isso é difícil, mas eu amo a narrativa. E, como uma história contada em um momento desesperador, há muito espaço pro drama. Então, aqui é o briefing que ele recebeu daquela arte, tá? Então, é legal isso, porque a gente já começa vendo, desde o começo, que o briefing, pelo menos os briefings que eu recebi de Hearthstone ou de outras empresas, assim, o briefing, ele é sempre enxuto, tá? Existem outras empresas que gostam de dar um briefing mais detalhado, mas é uma coisa que eu particularmente gosto, sabe? Quando o briefing, ele vem enxuto. Então, aqui no briefing, já está falando que tem, basicamente, quatro personagens obrigatórios, e isso é muito treta. The focus is the tactical spearhead maneuver, tá? O foco é pra essa manobra tática de lanças, né? De lanceiros e tal. Então, você percebe que aqui não necessariamente está escrito que tipo de carta é, necessariamente, tá? Às vezes, sim. No Magic, é muito importante a cor da carta, e a locação também é muito importante, mas é basicamente isso. É uma descrição muito simples, muito curta. A cor da carta, né? Isso no Magic é super importante, então, dependendo da empresa que você estiver trabalhando ou pro projeto, essas coisas importantes vão variar. Por exemplo, pro Hearthstone, uma coisa que é muito importante que vem de escrita é se a carta é um Minion ou se ela é um Spell, por exemplo, sabe? Porque isso muda completamente até o formato da carta, né? Como ela vai ser apresentada dentro do jogo. E a locação também é muito legal pra você mostrar o que está ao entorno daquela cena. Se você quiser mostrar um pouco de cenário, você já tem ali uma base pra suas pesquisas e tal, né? Então, é bem interessante pra você fazer a sua etapa inicial ali, que seria a pesquisa, né? Então, percebam que é um briefing enxuto, mas que contém muitas informações valiosas. Quando vocês forem desenvolver peças pra portfólio, eu particularmente gosto de recomendar que todo mundo comece por um briefing, tá? Não começa com a tela em branco. Esse é o maior erro que você pode cometer, tá? De tipo, ah, tela em branco, tá, agora eu vou pensar o que eu vou fazer. Não, primeira parte, escreve um pouquinho, sabe? Mas não precisa fazer aqueles textões muito complexos, porque, na minha visão, pelo menos, textos muito complexos, eles acabam engessando demais a sua criatividade nas próximas etapas thumbnail, tá? E de pesquisa. Vocês vão ver mais pra frente, tá? Sei lá, tenta ser enxuto pra que você tenha um pouco mais de liberdade e possibilidades de ir pra um lado ou pro outro dentro do seu briefing. Uma coisa que eu gosto de adicionar num briefing é... Pelo menos, assim, se não vier escrito, uma coisa que eu gosto de pensar, pelo menos, é o que vem antes daquela cena acontecer, o durante da cena, que geralmente é o briefing, e uma coisa que vem depois. Então, o que aconteceu depois daquela cena? Isso é uma coisa que eu gosto de pensar, porque, às vezes, alguma coisa ou outra pode adicionar em alguma expressão facial de um personagem ou no movimento de alguém, sabe? É... Um exemplo simples, tá? Um personagem tá atacando o outro. Traz uma complexidade, exato, Manuel. Então, um personagem tá atacando o outro. Se eu sei que o personagem vai acertar, isso já é muito mais interessante, porque eu posso deixar, por exemplo, a defesa do outro personagem um pouco mais fragilizada, sabe? Ou se o personagem que tá defendendo conseguir a defesa, na minha cabeça, né? Mesmo que isso não vá ser representado na imagem, se o cara conseguir defender o ataque, então ele tem que estar numa posição muito mais fechada, com o escudo funcionando, tudo bonitinho, não com a guarda muito aberta, entende? Então, tudo isso, pelo menos pra mim, me ajuda a imaginar aquela cena acontecendo como se fosse um filme. E aí eu vou pausar aquele filme, e eu vou rotacionar a câmera pra encontrar qual é o melhor ângulo, ou mexer um pouquinho na pose dos personagens, ou em partes da cena, pra tentar encontrar qual é o melhor ângulo, qual é a melhor câmera, pra contar aquela minha história, entendeu? Pegar o frame perfeito. Exato, Bruno, exatamente. Exatamente. Depois do briefing, então, vem a parte de thumbnail, que ele coloca aqui. Mas, na verdade, o que eu gosto de fazer, antes mesmo de fazer thumbnail, mas eu sei que isso é um pouco variável, vai depender um pouco do artista, tá? É colocar uma etapa de busca de referência, tá? E eu digo que é um pouco variável, porque alguns artistas não gostam de ser influenciados nessa etapa de rascunho bem cru, de procurar referência, sabe? Então, por exemplo, em algum jogo pode ter alguns personagens que você não necessariamente sabe a história, então você pode não saber como funciona o cenário que foi descrito no briefing. Então, eu gosto de pesquisar um pouco, porque às vezes eu posso encontrar algum cenário que, sei lá, às vezes tem uma torre, e eu posso colocar a cena daqueles personagens em cima da torre, sabe? Ou alguma coisa assim que muda a forma de eu contar aquela história e criar thumbnail. Porque a pior coisa pra mim é chegar no final ali de uma linha, ah, provou a linha, aí eu descubro que aquela raça específica tinha uma característica que eu não abordei nas thumbnails, pelo menos, sabe? Isso me deixa muito frustrado pra caramba, assim, sabe? Porque, pô, às vezes tem uma coisinha que você pode fazer com agrado pros fãs, ou alguma coisa, sabe? Que vai conversar com o público e você não explorou porque você não fez uma pesquisa legal antes das thumbnails. Então, por isso que eu adicionaria aqui a pesquisa antes disso, tá? Pesquisa, escrever também a parte da pesquisa, pegar imagens semelhantes, referências, até pra você ver se aquela cena já foi abordada de formas muito parecidas, e aí você pode, pô, tentar subverter, sabe? Enfim. Então, isso aqui é a primeira recomendação que a gente sempre faz. Então, a tradução aqui de áspero, né, seria a Rough, que seria um sketch bem solto, sabe? É um desenho extremamente solto, onde ele não vai se preocupar com detalhe, com olho, nariz, sabe? A mania de dar zoom. Então, você não pode ter essa mania aqui porque você tem que ver essa cena realmente de longe, né? Perceber isso como realmente uma miniatura, tá? Isso ajuda bastante a você não se prender em pequenas informações que vão te atrapalhar no desenho, vão te engessar. Aqui é pensar em composição. Composição, quando eu falo, é composição dos personagens na cena, pode ser composição tonal, pode ser a distribuição ali das cores, dependendo de como você for imaginar essa cena. Gestual dos personagens é interessante. Posicionamento deles, enquadramento. Enfim, tem um monte de coisa que dá pra gente já pensar nessa etapa, né? Então, aqui ele colocou essas duas imagens, ó, que são muito legais. E eu vou mostrar um outro exemplo nesse post aqui do Money Colors. Money Colors, pra quem não conhece, é, cara, um dos melhores blogs de arte que existe no mundo. Então, eu recomendo totalmente vocês entrarem aqui e pesquisar. Se vocês estão estudando valor, joga aqui valores, sabe? Vale bastante a pena. E tem esse post muito bom, chama Whatever It Takes. Esse é o título do post, tá? Pra vocês verem que essas etapas meio que se... elas vão se espelhando, né? Elas estão referentes aqui, muito parecidas, né? Nessas primeiras thumbnails, ó. Os artistas, eles vão trabalhar nesses roughs, que a gente tá chamando, de formas muito diferentes, tá? Então, isso aqui é uma outra forma de te mostrar uma thumbnail bem rough, ok? É importante até falar, gente, que nessa etapa aqui, não necessariamente você vai mandar pro seu diretor de arte, tá? Essa etapa pode ser muito mais pessoal. Então, você percebe aqui, ó, se a gente contar, se a gente contabilizar, 8... Enfim, já tem aqui 16 que ele mostrou, né? Ele mostrou 16. Talvez ele tenha até feito mais, até, né? É que é importante pra você ter esse parâmetro, pra você realmente fazer em quantidade, né? O que eu gosto de chamar essa etapa é de você vomitar ideias, entendeu? Vomitar ideia. Que aqui ela, cara, você só vai jogar na tela, bló, de qualquer jeito, assim, saca? E aí aqui ele já deu uma refinadinha nas preferidas dele, ele foi pro digital, né? Então, eu acredito que nessa etapa seja aquele... É o que a gente chama de color composition, né? É meio que você pegar esse sketch, mas é meio que um teste de cor, sabe? De qual é a cor da luz, qual é a cor da sombra, será que essa imagem, a composição tonal dela tá funcionando? Então, é uma pintura bem rápida, bem grosseira, que eu gosto de fazer no começo dos meus trabalhos, mas eu faço até uma etapa anterior a essa, tá? Não sei se ele vai mostrar aqui, acho que não. Mas uma coisa que eu faço, né, antes dessa etapa, é fazer uma composição tonal, sabe? Então, pegar ali em questão de valores e pensar, tá, qual vai ser o meu maior ponto de contraste? O que vai ser claro e o que vai ser escuro? E aí eu tento fazer um, um... meio que um balanço da minha composição nos contrastes, aonde eu tenho que tirar contraste, o que que tá chamando a atenção de mais. Então, antes das cores, eu penso nessa questão dos valores, tá? Mas aqui é legal de ver uma color composition que ele fez, porque dá pra ver que é bem crua, né? Então, sem nenhum detalhe mesmo, só com aquela ideia mais crua possível, né? Nesse outro post, uma coisa que ele faz que acrescenta bastante ao seu processo, tentar visualizar um pouco o conceito desses personagens, né? Alguns artistas, por exemplo, no Hearthstone, o Rafa Zankitin, ele faz um concept mesmo do personagem que ele vai ilustrar. Então, ele faz algumas thumbnails, ele imagina quantos personagens vão ter na cena, quais são os personagens, e ele faz meio que um concept. Não sempre, tá? Às vezes ele vai direto, mas ele faz também alguns concepts que vão meio que auxiliar nessa idealização de como que vão ser os personagens, né? Pegar algumas características, alguma parte de roupa que ele precisa ter uma visualização, né? Então, tudo que te ajudar a visualizar a imagem de uma forma melhor, é legal você fazer antes de começar as pinturas, tá? Porque também, uma coisa que eu vejo muito a galera fazer é já começar a pintar ou fazer uma linha e nem decidiu essas... Nem testou algumas coisas, nem errou. O que a gente costuma dizer é que nessas etapas anteriores é muito mais barato você errar. Porque você erra e não tem que refazer muitas coisas, sabe? Imagina você errar em um momento que você já tá pintando uma linha que foi aprovada. Você errou... Você perceber que você errou a linha, depois que você já tá pintando, você vai ter que voltar, aí começa a ficar um remendo. Nossa, é uma dor de cabeça enorme, sabe? Então, quanto mais você conseguir provar pra você mesmo que você tá indo no caminho certo, seja com referências, quanto com esses pequenos concepts, com esses sketches aqui, né? Com esses desenhos, esboços, melhor, entendeu? Então, aqui é legal da gente ver essa etapa anterior até a etapa de linha, né? E aí, a partir desse sketch bem mais cru que ele faz, então, ele vem aqui pra um color composition mais bem feito, digamos assim, né? Já um pouquinho mais renderizado, com a composição já mais travada no que ele quer, né? E já provavelmente aprovando com o diretor de arte dele, né? Então, ele fez o teste aqui de uma composição mais clássica, de um movimento lateral bem flat, né? Essa era a intenção da carta. E nessa etapa, aparentemente, ele já testou até a composição tonal. Ele já fez alguns testes de colocar alguns personagens e cores bem mais escuras na parte de baixo e na parte de cima pra criar esse... Como se fosse uma flecha, né? Um grande vetor dentro, no meio, assim, da imagem. E nesse aqui, valores mais escuros ficavam dentro da roupa dos personagens, né? Realmente, essa aqui da esquerda chamava mais atenção pros personagens, né? Eles meio que furando um bloqueio de inimigos, passando esse valor bem claro no meio, assim. Realmente, é uma flecha, assim, sabe? Muito interessante. Então, a ponta de lança, exatamente. Então, essas ideias que remetem ao seu briefing e tal é importantíssimo testar agora. É muito, muito, muito da hora, cara. É o que ele explica, né? Então, essa ideia da flecha e tal. Eu não vou ler porque acho que já ficou bem claro, né? O que ele quis dizer. Pergunta. Ele já manda nessas etapas mais cruas nas imagens pro diretor de arte ou acaba esperando atingir certo ponto? Então, ele não falou exatamente, né? Mas, pela nossa experiência no estúdio, a gente sempre manda em umas etapas mais fechadas, sabe? Então, isso vai depender do que é acordado com o seu cliente e vai depender também do que necessariamente você tem como etapas, né? Porque eu conheço muitos artistas que nem fazem Color Composition e tem projetos que não pedem isso, sabe? Às vezes, o projeto é simples o suficiente que você pode só pegar e já começar aprovando uma thumbnail ou você já começa a pintura, assim, sabe? E vai ajustando uma coisinha ou outra ao longo do processo. Então, se você aprovar as suas thumbnails primeiro pra depois aprovar a sua Color Composition, eu acho que você mandaria essa etapa aqui, ó. Entendeu? Eu provavelmente não mandaria isso aqui, ó. Isso aqui é meio que aquele vômito de ideias que eu tava falando anteriormente, sabe? Agora, essa aqui já é uma etapa que precisa de uma aprovação, né? Você explica pro... Provavelmente, ele explicou pro cliente ali a ideia dele e o cliente falou Nossa, muito da hora. Vamos com a da esquerda que a leitura tá melhor. Provavelmente foi isso, assim, sabe? Mas eu não sei. Depende muito da liberdade que ele já tem com esse diretor de arte, né? Ou se, às vezes, ele tem uma troca mais direta com o diretor de arte. Pode acontecer, né? Eu não sei. Eu não sei afirmar com certeza. Aí aqui ele diz Tentar manter as coisas coesas e essa cunha visível envolve valores, claro, mas também cor. Tive que ter muito cuidado nas formas como separei os dois grupos, especialmente nas cores quentes. Cinza, amarelo, laranja para Mirrens, verde e vermelho para os bandidos. É... Então, a paleta de cor aqui, ó, que ele usou, ele tentou manter coesa, né? Até pra formar aquela ideia de flecha junto com os valores e trazer essas cores mais específicas para os bandidos aqui, né? O mais dark clássico foi escolhido. Então, vamos falar de influências. Um dos aspectos mais discutidos se é... É se isso é arte renascentista. Não vou ser muito pedante, principalmente porque meu jogo de história... Meu jogo, não, né? Tipo, deve ser, tipo... Ah, o meu conhecimento de história da arte não é dos melhores. Então, a arte renascentista, na maioria das vezes, é como muitas pessoas pensam que era a arte europeia antes dos impressionistas e outros. É compreensível porque a história da arte é complicada, mas é um pouco mais difícil em geral do que as pessoas pensam... Mas é um pouco mais difícil em geral do que as pessoas pensam como começa logo no período medieval. No entanto, há algumas sobreposições, influências, como outros movimentos artísticos que as pessoas confundem, como o barroco do início da era moderna, que é uma influência minha e uma pra pintura também. Então, dá pra ver nessa arte aqui... Bom, enfim, todas essas artes dá pra ver até a questão das cores, né? E o contraste que ele usou com certeza puxou bastante dessa ideia aqui. Mais tarde, em 1800, você obtém outras influências minhas, como o neoclassicismo e romanticismo, talvez confundidas com a arte renascentista por causa dos assuntos semelhantes, mas a fidelidade e o artesanato... Tá errado, com certeza. Se a representação realista é o objetivo, estão muito mais avançados. Mas essa peça não é apenas influenciada por velhos mestres clássicos ou o que você quiser chamar qualquer coisa antes de 1900. O drama de Donato e o achatamento de perspectiva do Rockwell desempenham um papel em influenciar essa peça também. No final, as influências se combinam. Eu aceito, torna-se eu. Ó, isso foi bonito. Então, essa aqui é do Rockwell, né? Isso aqui é do Donato de Ancola, né? Se eu não estou enganado. São muito lindas essas artes. Eu não estava tentando um estilo referenciando qualquer peça ou movimento em particular ou mesmo um período de tempo. Meu pensamento principal era como todas aquelas pinturas compostas formalmente criavam drama. Adorei a ideia de que esta poderia ser uma pintura criada no mundo para comemorar o sacrifício do Miriam. Ah, então é tipo uma metalinguagem, quase. Então, vamos da alta cultura para uma dúzia de meus eus peludos fazendo o que eu quero que seja aqui. Sério, é tão fácil criar referência. Uma única luz colocada no lugar certo segurando um travesseiro enrolado como um substituto e sentando em uma cadeira para o Ren. É pateta como um inferno. Nossa, que tradução belezinha. Mas funciona. Então, cara, perfeito. Essa aqui é uma ótima imagem que mostra como uma referência poderia ser bem utilizada para uma criação de imagem complexa, tá? Então, é claro que o... Sei lá, na época do Norman Rockwell ele contratava o modelo e o modelo ia lá para ele, posava ou ele tirava foto ele tinha, né? Muita referência fotográfica. Tem até um livro muito bom sobre isso. Mas... É bem legal como hoje em dia com uma câmera parada com um timer você indo sozinho posar ali e montando a sua composição dentro da cena e fazendo meio que esse recorte meio que essa colagem já funciona muito bem para você criar a sua composição. O importante para mim se eu puder sugerir para vocês é que vocês colham dependendo da possibilidade de cada um, né? Mas é que vocês colham as suas próprias referências, tá? Porque se você pegar e tentar fazer um recorte com imagens da internet uma coisa que você não vai colher é meio que a sua... os seus mapas de sombra, sabe? A luz não vai estar posicionada no mesmo lugar a distorção da câmera não vai ser a mesma você não vai ter o controle exato sobre essa parte de luz, de sombra fica muito bagunçado e isso vai passar para as próximas etapas, tá? E também não precisa necessariamente ser você aí com... com as suas costas peludas tirando uma foto de você mesmo, né? Você pode, com certeza pedir para alguém da sua família posar para você fazendo uma pose e tal espada, lança usando cabo de vassoura qualquer coisa é legal mas também uma outra sugestão que eu queria dar para vocês e que eu até deixei separado aqui o perfil do Victor Adame é que na verdade você não precisa nem utilizar pessoas como referências você pode usar escultura de massinha como referência então o Victor Adame para mim é um ótimo exemplo de um cara que ele não... ele também acho que tira fotos dele mesmo mas ele cria muitos dessas esculturas bem rápidas para tirar fotografia e usar... eu não sei se ele pinta por cima eu acho e se eu fosse ele eu pintaria por cima, né? Mas acredito que você não precisa necessariamente pintar por cima você pode realmente pegar e desenhar de novo e melhorar o desenho e tal mas cara a escultura dele é tão boa mas tão boa que ele pode simplesmente pegar isso aqui usar um liquify e pintar por cima saca? Então é bem legal porque mostra outras possibilidades de colher referência e de verdade cara isso é muito 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 útil tá? Cara massinha de modelar é a coisa mais barata do mundo tá? Plastilina se você tiver algum poder aquisitivo você já consegue comprar tá? custa a plastilina da melhor qualidade que você encontra no Brasil que é da Maya Clay na minha opinião tá? Vou pegar aqui pra vocês não tô sendo patrocinado pra falar disso mas ó um quilo de plastilina você consegue comprar por 50 reais mais frete né? Então você pode usar massinha escolar mas se você tiver indo pra um lado mais profissional você consegue comprar aqui um quilo de plastilina da Maya Clay que é uma plastilina que ela é super cheirosa ela não é grudenta é super legal você pega aqui ó por exemplo uma plastilina média de dureza média né? Aqui ó cortei ele é o cor cinza que é até melhor né? Sei lá porque aí já fica mais neutro custa 50 reais mais frete um quilo que você como é uma massa oil clay né? é a massa base de óleo ela nunca seca nem se você colocar no forno ela vai secar tá? Então isso é até importante de falar então você consegue reaproveitar a mesma massa você não vai jogar fora nada você vai utilizar aí você desmonta a sua cena e faz outra desmonta a sua cena e faz outra e é muito legal tá? E por que que é legal isso? Porque não só porque você consegue pintar por cima mas dependendo aí da sua referência você consegue coletar as coisas mais importantes de uma referência o que que é a coisa mais importante de uma referência dessa? Cara o seu mapa de sombra mapa de sombra pensa nisso que eu tô falando tá? Não sei se é um termo acadêmico aí ou se alguém já usou é um termo que eu acabo utilizando nas mentorias e nos papos com amigos mas esse mapa de sombra é muito da hora de você coletar então sombra projetada tá? sombra de forma é tudo que você precisa de uma referência dessa se você conseguir o shape da sombra projetada e sombra de forma e se ainda tiver de bônus um highlight ali saca? você já tem tudo que você precisa cara tudo 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 que você precisa você pode colocar luzes artificiais a Melissa lembrou que a Sula até mostrou uma luz que ela comprou na AliExpress super baratinha luzes artificiais você controla mas a melhor coisa que você pode usar numa referência dessa é luz natural luz do sol cara sabe por quê? porque uma luz do sol o legal de uma luz do sol é que os raios eles chegam aqui na terra de forma paralela então não vai ter distorção dependendo da de onde você colocar o seu ponto de luz a sua lâmpada ou a sua ou essa luzinha que você comprar ali no AliExpress entendeu? então como eles são paralelos não importa a escala que você estiver trabalhando ela não vai parecer estranha se você fizer pequenininha ou se você fizer grande também você pode fazer no Blender pode fazer no 3D você pode fazer do jeito que vocês quiserem mas é o mais importante é você coletar um mapa de sombra tá bom? então um personagem interferir projetando sombra no outro isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo o sol só pra explicar deixar bem claro o sol ele é tão grande em relação ao planeta terra né? que e tá tão distante que os raios solares eles chegam de forma paralela aqui pra gente entendeu? então ele não vai ter distorção como um ponto de luz dentro da sua cena teria entendeu? eles chegam paralelos então vamos supor que eu tenho uma luz do sol vinda da direita pra esquerda então as luzes do sol elas vão estar paralelas entendeu? elas vão chegar sempre paralelas independente da escala do meu objeto tanto se o meu objeto for gigantesco ou se ele for pequenininho agora se eu colocar uma fonte de luz nessa minha cena aqui dentro os raios de luz eles vão estar assim eles vão mudar completamente a projeção das minhas sombras entende? e vai distorcer e isso também vai influenciar na escala do meu objeto então é é legal ter luz artificial super legal eu acho recomendo pra caramba especialmente se você quiser iluminar sombras mas como você está fazendo uma escala menor às vezes às vezes não né se você estiver fazendo um monstro de 5 metros eu duvido que você vai fazer um monstro de 5 metros mas é legal você utilizar ali a luz natural pra ter esses raios raios de luz paralelos ok? então cara o Victor Adame é uma ótima referência o James Gurney ele ensina no Imaginative Realism nesse livro aqui ele ensina também esse processo de você pegar tirar foto fazer pequenas esculturas bem simples tirar foto usar isso pra você ter uma base pra sua pintura é só um adendo muito grande mas que é super útil pra gente voltar aqui pra falar sobre referências muito legal então aqui nesse outro post a gente também tem uma parte aqui essa parte de montagem mostrando que esse bonequinho comprado também no AliExpress que você pode comprar ou comprar ali sei lá em alguma importadora do Japão tem vários sites no Brasil que vendem escultura que você tem aí de sei lá uns bonequinhos esquisitos de leão cara o que for usa a seu favor tá? usa a seu favor beleza? e faz essas montagens que é super legal mas é importante que você leve em consideração quando você for fazer essas montagens que eu tava falando né tipo de projeção de sombra um personagem interferir no outro isso faz muita diferença dentro de uma arte muita, muita, muita diferença ok? então depois dessa etapa depois dessa etapa temos então a linha né a partir daí é o de sempre seguindo a minha tomada e half reunindo como um guia eu itero em esboços rough né e apertados seja lá o que for este teve apenas três passes porque o tempo era limitado e havia muito muito para desenhar eu poderia ter sido mais detalhado mas eu queria mas eu teria que servir não sei o que é isso aqui então ele começa aqui o esboço em cima das referências depois ele faz uma outra passada e ainda ele faz uma outra passada em cima da passada então aparentemente line art em cima da line art em cima da line art não é uma coisa que vem só do mangá né do anime então ótimo eu sinceramente dependendo da confiança do artista e da experiência parar nessa segunda etapa às vezes já é o suficiente sabe mas se você se sentir confortável vai até onde precisar né o importante até uma coisa que a Sula falou numa das lives o importante não é o quanto tempo você demora mas é se fica bem feito né a gente já falou algumas vezes disso aqui na live é super importante a gente voltar depois disso ele coloca o esboço dele em multiply e ele pinta cores aproximadas que serão representativas na arte final então é melhor acertar então isso aqui é muito baseado naquele primeiro color que ele fez ali né naquele color composition opa aqui ó nesse color composition então é importante você ir certinho no color composition color picker você que criou a sua própria referência color picker não se preocupa vai lá pega a cor do seu color composition o que eu gosto de fazer é pegar o color composition coloco por baixo da linha e eu coloco o color composition em blur eu dou um blur pra ele estourar um pouco as minhas cores entendeu então isso meio que já vai dar naturalmente a base pra todas as minhas outras cores ele já vai meio que harmonizar a minha cena como um todo aí depois eu volto na minha referência e vou trazendo as minhas cores de volta já definindo melhor as minhas formas sombras projetadas enfim tudo que já tá definido nas referências anteriores né e aí gif gif muita renderização no final com um ótimo pincel novo de Kiran e Yanner que ajudou vocês tem esse pincel do Kiran se vocês tiverem aí um link fácil ou se foi uma coisa que eles trocaram entre si mas também é um artista maravilhoso tô vendo aqui as artes muito foda é boa a Fanny a Fanny falou que ele conseguiu porque pediu mesmo então provavelmente a Fanny já fez essa pesquisa bem profunda ai da hora eles representam cada personagem os humanos nobres são fluidos e graciosos o goblin é curvado e amassado o elefante é agrupado em uma massa poderosa como o seu braço então legal bem legal essa descrição da imagem aí ele termina aqui à medida que olhamos para mais closes quero falar sobre algo sobre esforço e subir o sarrafo estou incrivelmente honrado com o fato de pessoas terem respondido de forma tão positiva e forte quanto fizeram com essa imagem isso parece uma nova marca milestone provavelmente né pra mim prova que ainda estou melhorando beleza e aí mas e aí começa a treta que seria basicamente o outro vídeo que a gente comentou bom essa aqui seria a estrutura de produção de uma imagem do Jason Ranville tá acho que é isso galera interessante curtiram o que vocês acharam aí e cara simplesmente ficou incrível né não tem nem o que falar não tem palavras para descrever a qualidade dessa arte é só a gente tentar aprender absorver algumas coisas mesmo dessa desse processo é um processo que eu sempre falo para a galera como eu já mencionei anteriormente né quer trabalhar com magic quer fazer artes um pouco mais mais realistas você precisa se esforçar nessas etapas que permeiam todo o processo da pintura tá é uma coisa que dificilmente você consegue alcançar por mais experiente que você seja é muito difícil você alcançar esse nível de realismo sem referência sem coletar suas próprias suas próprias fotografias sabe é muito difícil é um ótimo horizonte é isso que eu queria dizer sabe eu acho que essa arte ela é super marcante tanto que ela ela vai render muito assunto né para a gente render assim sei lá duas lives falando só sobre esse tópico mas é porque dá para a gente absorver tanta coisa tanta coisa para isso sabe e é claro que esse artista ali a pergunta do Regis é se ele faz todo o trabalho no digital sim ele faz todo esse trabalho ele fez no digital mas outros artistas provavelmente fariam acredito que até a parte de esboço no digital e depois levaria o esboço para o tradicional e pintaria no tradicional saca é a partir do esboço mas com color comp feito no digital eu acho pelo menos esse processo muito mais fácil de fazer obviamente existem artistas que ali já tem essa facilidade de fazer a composição de cor direto no tradicional e tal que é bem interessante mas um processo que eu gosto eu acho que é bem interessante que dá para tentar fazer e alivia muitas dores digamos assim do processo do tradicional é você fazer as primeiras etapas no digital aí depois você leva aquilo para o tradicional de várias formas você pode tanto pegar usar projetor você pode usar papel carbono para transferir enfim tem várias formas de você transferir o seu esboço para o tradicional mas essas etapas iniciais são mais difíceis de você ficar errando e voltando e tal então fazendo o digital alivia muito dessas dores para depois você ir ali direto para a pintura do tradicional acho muito mais fácil assim a Sula falou aqui o Ryan Pankhost e o Howard Leon também faz esboço digital e depois leva para o tradicional até porque você pode até pegar uma foto fazer um photobashing reaproveitar coisas é bem interessante esse processo eu particularmente gostaria de fazer de tentar fazer esse processo alguma vez curtiram galera conhecer um pouco o processo? como é que você podia tentar fazer esse processo na live? Marcelão você quer me ferrar irmão